E chegou a hora de você conhecer as diferenças entre o Galaxy A13 para o Galaxy M22 e o Galaxy A22. O que esses dois modelos do ano de 2021 têm diferente do novo lançamento da Samsung? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, então bora lá! E pra começar, vamos falar sobre o design aqui dos modelos, porque temos uma diferença do Galaxy A13 comparado ao Galaxy A22 e M22. Em relação ao design, o Galaxy A13 tem as suas câmeras de um formato isolado, parecendo bastante com o Galaxy A32, enquanto aqui no Galaxy M22 e no Galaxy A22 nós temos as câmeras numa lente, um formato de cooktop, sendo que a traseira, embora o design em si seja parecido, elas também são diferentes, porque no Galaxy A22 nós temos mais reflexo quando bate uma luz, a gente também tem mais marca de dedo aparecendo nele também, né? É um celular totalmente liso, enquanto aqui no Galaxy M22 esse reflexo não ocorre tanto, tem uma cor mais fosca, o design dele também traz uma textura, quando a gente passa o dedo e não pega muita marca de dedo. A mesma coisa até acontece com o Galaxy A13, não é um celular de pegar marca de dedo, isso até me impressionou. Por mais que eu passe o dedo aqui por muito tempo, você não vai conseguir notar nada nele. Agora eu quero falar sobre a tela dos aparelhos, porque aqui sim, aqui já começa a ter umas diferenças. Em relação ao tamanho, o Galaxy A13 é o celular que tem a tela maior, porque aqui no Galaxy A13 nós temos uma tela de 6.6 polegadas, enquanto no Galaxy A22 e M22 nós temos uma tela de 6.4 polegadas. Agora o tipo de tela aqui presente temos uma diferença também, porque aqui no Galaxy A22 e no Galaxy M22 nós temos uma tela do tipo Super AMOLED, enquanto aqui no Galaxy A13 nós temos uma tela do tipo TFT LCD. Eliseu, mas o que diferencia entre elas em si? Uma tela Super AMOLED, ela traz cores mais vivas, mais contraste também, e maior quantidade de brilho, enquanto aqui no Galaxy A13 com a tela do tipo TFT, isso não acontece. Porém, embora a tela do Galaxy A22 e M22, em relação ao tipo de tela aqui presente, seja melhor, a resolução da tela do Galaxy A13 é superior ao dos outros dois celulares, porque aqui nós temos uma tela Full HD de resolução, enquanto aqui no Galaxy M22 e no Galaxy A22 nós temos uma tela HD. Então aqui na verdade é Full HD+, e aqui é uma HD+. Agora um outro ponto favorável para o Galaxy M22 e o Galaxy A22 é a velocidade de tela, porque nós temos uma tela de 90 Hz presente. Já aqui no Galaxy A13, a nossa tela é do tipo de 60 Hz, ou seja, a fluidez que aparece, a sensação de quando você está vendo as coisas, no Galaxy A22 e M22 tem uma experiência melhor. Agora uma coisa que é igual em todos os modelos é o local da impressão digital, porque todos eles têm a impressão digital no botão Power, o botão de ligar e desligar o aparelho. A sensibilidade, a resposta, para mim, está praticamente a mesma coisa, então você não vai ter problemas com isso. Mas o ponto que você realmente precisa ficar de olho é a questão do processador presente nos aparelhos, porque aqui sim nós temos uma diferença, e é uma diferença significante. O Galaxy M22 e o Galaxy A22, ele vem com o processador Helio G80 da MediaTek. Já o Galaxy A13, ele vem com o Dimensity 850 da Samsung, que não é um processador necessariamente ruim, porém, comparado aos outros dois, sim, ele é inferior. Só para você ter uma noção, em meus testes de benchmark na AnTuTu, o Galaxy A22, ele bateu a pontuação de 203.126 pontos, enquanto o Galaxy M22, ele bateu a pontuação de 204.465 pontos, muito semelhantes à pontuação entre os dois modelos, já que tem o mesmo processador também, né? Só que o Galaxy A13, ele, no meu teste de benchmark, bateu 134.450 pontos, ou seja, estamos falando aí de 50% mais ou menos de diferença, de superioridade para o Galaxy A22 e M22, comparado aqui o Galaxy A13. Então, sim, você vai notar uma diferença, principalmente em jogos. Eu acredito que você, se pegasse os dois aparelhos, sentiria mais fluidez aqui no M22 e M22 comparado ao Galaxy A13. E se você quiser ter mais detalhes de como é que fica os testes de jogos no Galaxy A13, eu já vou trazer aqui no canal, caso não tenha saído, fica de olho, até te convido a fazer parte da Família Compra Aprovada, vai, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado, porque assim, quando sai tanto teste de jogos ou outros tipos de conteúdo relacionado ao Galaxy A13, você já fica por dentro, sabendo em primeira mão. Mas um outro ponto semelhante entre os aparelhos é a memória RAM presente aqui dentro, porque em ambos vem 4 GB de memória RAM. Mas um ponto favorável aqui para o Galaxy A13, que ele tem a possibilidade de colocar a funcionalidade de RAM Plus. E o que vem a ser isso? Ele pega parte do armazenamento interno do aparelho e faz com que esse armazenamento se torne uma memória RAM a mais, uma memória RAM adicional no aparelho. Ou seja, ao invés de você ficar com 4 GB, você tem a possibilidade de colocar ou mais 2 GB do armazenamento interno ou mais 4 GB. Então, dando um total até de 8 GB de memória RAM. Aquilo que eu até informei com relação aos jogos, se os seus jogos estiverem precisando mais, talvez, de memória RAM do que necessariamente de processador, ele vai ter até, talvez, quem sabe, um desempenho igual ou superior ao Galaxy M22 e o Galaxy A22. Então, um ponto bem legal para você ficar de olho no Galaxy A13, até mesmo para o dia a dia. Porque se você deixar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo, mais memória RAM facilita que o celular não fique travando. Mas, por outro lado, você tem que ficar atento na questão do armazenamento interno. Porque o Galaxy A13, ele tem as versões de 64 GB de armazenamento interno e também tem a versão de 128 GB. Então, fica de olho porque o Galaxy M22 e o Galaxy A22 só tem a versão de 128 GB de armazenamento. Agora, um outro ponto favorável para o Galaxy A13 é que ele já vem com o sistema operacional do Android 12 e operando no One UI 4.1. Já o Galaxy M22 e o Galaxy A22, eles operam de fábrica no Android 11. Já com relação às câmeras, não é só o design que é diferente, não. Temos uma diferença em relação, pelo menos, a megapixel e qualidade de imagem também temos um pouco, também, é claro. Aqui no Galaxy A13, nós temos a câmera principal de 50 megapixel, que é realmente o grande destaque aqui do aparelho comparado aos outros dois. Porque o principal do Galaxy M22 e do Galaxy A22 na câmera traseira é uma câmera de 48 megapixels. Já a questão da câmera grande-angular, temos uma diferença aqui também, porque o Galaxy A13 temos uma câmera de 5 megapixels, o Galaxy M22 A22 tem de 8 megapixels, a sua câmera macro no Galaxy A13 é de 2 megapixels, o Galaxy A22 M22 a mesma coisa, e o seu sensor de profundidade também é de 2 megapixels. A diferença também entre eles está na câmera frontal, porque no Galaxy A22 e M22, a sua câmera frontal é de 13 megapixels, enquanto aqui no Galaxy A13, a sua câmera frontal é de 8 megapixels. Em relação a vídeo, ambos gravam em Full HD a 30 fps por segundo. Já em questão da bateria, né, a bateria deles é tudo igual em relação ao tamanho, é uma bateria de 5.000 mAh, agora é uma bateria muito comum, presente já no mercado há bastante tempo, né, a maioria dos celulares já vem realmente com este tamanho, o que é algo legal, porque não acaba sendo inferior a outros, mas também não é um grande destaque, porque se mantém como a grande maioria. Porém, o Galaxy M22 e o Galaxy A13 têm uma semelhança comparada ao Galaxy A22, por quê? O M22 e o A13, ele tem a possibilidade de carregamento a 25 watts de potência, enquanto aqui no Galaxy A22, a sua velocidade é apenas de 15 watts. Em relação a gaveta de chips, né, eles são tudo a mesma coisa, todos vêm com espaço para dois chips e um espaço exclusivo para o cartão de memória micro SD, então você não precisa sacrificar um chip para isso. E um ponto favorável agora, novamente, para o Galaxy A13, comparado aos outros dois modelos, principalmente para você que tem uma mãozinha que acaba deixando muito o celular cair no chão, é que o Galaxy A13, ele tem aqui a presença do Gorilla Glass 5, enquanto o Galaxy A22 e o Galaxy M22 não tem nenhuma proteção presente. Se você não sabe o que é o Gorilla Glass, mais uma vez aqui explicando, é uma película de vidro colocada nos aparelhos para ajudar quando ocorrer queiras acidentais que ele seja danificado, ou até mesmo que ele fique arranhando com facilidade. E é claro que eu também não posso deixar de falar sobre o preço. Claro que o preço, ele muda bastante, né, até te recomendo mais uma vez aqui, fazer parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. O Galaxy M22 já ficou 30% mais barato do que o comum do mercado, e sempre quando essas promoções saem, eu coloco lá no grupo. E o Galaxy A13, ele hoje está mais ou menos entre R$ 1.100 a R$ 1.300. Eu, particularmente, diria que, nessa faixa de preço, entre R$ 1.100 a R$ 1.300, eu ainda iria mais no Galaxy M22 do que o Galaxy A13. Por quê? Embora que nós tenhamos uma tela maior, nós tenhamos aqui também uma câmera principal de 50 megapixels, que não necessariamente é a melhor, como eu já informei. Ele tem o Gorilla Glass, essa proteção presente aqui também é importante. Só que se você se preocupa mais com o desempenho do aparelho, esses outros dois modelos estão se saindo melhor e num preço praticamente da mesma coisa, muitas vezes até mais barato. Claro que no momento que eu estou gravando nesse vídeo, o Galaxy A13, ele ainda é um lançamento, então está com um preço um pouco mais caro. Se ele estiver na casa dos R$ 1.000 para baixo, eu te diria, sim, aí realmente ele está sendo uma ótima opção de compra. Mas nessa mesma faixa de preço, te indicaria o M22 e o A22, se você é a procura de um celular da Samsung bom nessa faixa de preço, tá bem? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, vai aí e deixa o seu like, dá essa curtida aí para eu ver que você está participando aqui do canal. Eu vou ficar sempre motivado a trazer novos conteúdos para você e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!